Eu descobri literalmente todos os segredos dos vilões. Como assim? Todos os segredos dos vilões? Velho, eu descobri o Omnitrix que eles têm, a base, as coordenadas, sei como que é. Mano, eu sei de tudo. Eu sei até as dungeons que tem lá perto. Cara! Mano, eu acho que você foi a melhor pessoa que eu já contratei na minha vida, cara. Meu amigo, eu sei literalmente tudo, velho. Inclusive, agora eu tenho uma sorte lá, é porque basicamente eu enganei o Rindus falando que eu era vilão também, entendeu? Aí ele me mostrou a base inteira, me testou um poder que ele tinha conseguido lá comigo. Então eu sei até o nível de poder que ele tinha atualmente. Caraca! Mano, interessante, assim. Quanto você cobraria pra soltar a informação da base dele? Porque a minha ideia é a seguinte, Webert. Eu vou lá na base deles, eu vou fazer tipo uma investigação pra gente se preparar, eu saber a força, e montar uma estratégia e nós atacar, mano. Porque eles são vilões e, pô, eu acho que nada melhor do que atacar eles, né? É, e a gente tem que se vingar também, né? Porque a última vila lá foi dizimada. Então, já pensou eles atacam e destrói sua lojinha? Então é melhor a gente destruir eles do que ele destruir sua lojinha, né? Não, nem fala isso não, mano. Ô, sinceramente, eu acho que pra atacar eles eu até faço de graça, tá ligado? Ah, eu não ia pagar pra você atacar lá, os caras é vilões, né, mano? Ah, não, mas eu sou justo, né, mano? Tem que pagar. Mas enfim, de qualquer forma eu ia ser de graça então, de qualquer jeito. Ó, mas pra te passar essas informações, já que você me pagou anteriormente pra me descobrir, né? Bom, só dois mil, dois milzinho. Dois mil pra você falar onde é a base deles? Onde é a base deles, o nível de poder... Não, não, vamos diminuir. 500 só pela base. 500 só pela base? Nem pra saber o nível de poder deles, tudo, não? Só quer as coordenadas? Só as coordenadas mesmo, porque o nível de poder... Ô, Herbert, eu vou falar um segredo só pra você, mas você não pode falar pra ninguém. Beleza. Eu tô planejando ir lá trolar aqueles caras, mano. Eles vão pra mim não falar pra ninguém. Ah, mano. Eu não vou te contar nada, cara. Você é a pessoa menos confiável do mundo, velho. Mas, ó, tá bom então. Então, vai, tá bom, vou fazer esse mamão com açúcar aí, porque isso é gente boa. Ô, valeu, mano. Aqui, então... E, calma aí, eu vou te dar até uma grada a mais, mano. Opa, eu vi vantagem. Ó, tô, tô, deixa eu pegar aqui minha bolsa. E pelo fato, pra você não falar o meu segredo aqui, ô, Herbert, eu sei que você vende isso na sua loja. Eu vou te arrumar simplesmente sete esmeraldas. Ô, gostei. Aí, ó. Valora, valeu, valeu. Eu vi que você vende esmeralda na sua loja, então você ganhou mercadoria aí, mano. Só pra não falar o segredo pra ninguém. É justo. Agora, vem cá, eu vou até anotar no caderninho que eu tenho ali, as coordenadas. Eu sei que vai ser mais fácil pra você não esquecer ou não perder ela. Pode ser, mano. Perfeito. Tá aí, ó, tá aí, ó. Agora, eu vou lá fazer esses serviços. E, quando eu terminar, eu vou marcar uma reunião na vila. Pode ser? Demorou, então. Demorou. É nóis. Então, vou estar esperando aqui, vou resolver alguns problemas aqui na loja. Então, falou. Demorou, tamo junto. Valeu, Herbert. Bom, rapaziada. Eu sei que nesse exato momento, vocês devem estar um pouquinho perdidos, né? Mas, eu vou explicar tudo pra vocês. No nosso servidor de Ben 10, tem o time do Ben e o time do Mal, que é decidido assim que você entra no servidor. E, como vocês sabem, o time do Mal é feito pra fazer maldades, né? Eles é liberado pra fazer o que bem entender no servidor. Enquanto o time do Ben pode fazer serviços de encanadores pra ganhar dinheiro. E, meio que o time do Mal acabou se rebelando, galera. O time do Mal atacou a nossa vila dos Youtubers antiga, explodiu todas elas com o Alan X do Carnetrix. E o Rino simplesmente declarou guerra contra nós. E as coisas não podem ficar desse jeito. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Então, eu meio que quero bolar um ataque contra eles. Mas, antes de eu atacar, eu preciso fazer uma trollagem. Uma trollagem de espionagem, né? Eu acho que isso seria perfeito. Pra fazer essa trollagem, galera, eu preciso fazer outro Minitrix. Não que eu precise fazer outro Minitrix, mas eu quero fazer outro Minitrix. Novamente, iremos nos encontrar, Carnetrix. Sim, galera. Todo mundo sabe que da última vez que eu usei o Carnetrix, não deu muito certo. Tanto que é por esse motivo que eu tenho esse braço robótico aqui, né? Eu acabei perdendo meu braço. Culpa do Carnetrix. Até porque eu usei o Carnetrix, mas eu não conseguia controlar o Carnetrix. Bom, mas eu acho que eu consigo controlar o Carnetrix dessa vez. E vocês sabem o porquê? Eu vou até colocar aqui um Alan que voa pra tá explicando melhor, galera. Mas se você subir aqui no Ernomossauro, tem um esconderijo secreto do Crazy 1007. Esse esconderijo secreto tem todos os meus Minitrix. Ó, tanto que aqui tem o Divin Tricks, o Super Omnitrix, o Shaker Tricks, o Blood Tricks, o Omnitrix dos Youtubers, o Estabilizador de Formas do Albido e o Super Carnetrix e o Omnitrix de Força Alienígena. Porém, rapaziada, a parte que importa é o Super Carnetrix. Até porque aqui tem o Super Carnetrix e eu simplesmente consigo controlar ele. Eu consigo escolher o Alan que eu vou virar, a hora que eu viro o Supremo, me destransformar. Eu consigo fazer literalmente tudo desse Omnitrix aqui. Então, como eu tenho o controle do Super Carnetrix, eu acho que nada impede de eu ter o controle do Carnetrix normal. Já que eu aprendi a controlar um Carnetrix mais forte. E eu sei que vocês devem estar se perguntando o porquê raios eu quero fazer o Carnetrix. Rapaziada, essa resposta é muito simples, porque o Carnetrix, ele é um Omnitrix de vilão. Então, se eu usar um Omnitrix de vilão pra entrar na base dos vilões, talvez eu consiga enganar eles. Eles podem pensar que é o Gabs, ou se eu ver o Gabs, ele pode pensar que é o Rhinos. E esse Omnitrix tem alguns aliens muito bons pra investigação, e eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos guardar aqui o Super Carnetrix. E eu vou continuar usando, por enquanto, o Omnitrix definitivo, rapaziada. Até eu fazer o Carnetrix normal. Pra fazer o Carnetrix normal, eu preciso de um Omnitrix, de Obsidia e de Estrelas do Nether. Bom, as Obsidias eu tenho aqui. Hum, faltou uma Obsidian, galera. Caraca. Ah, mas pelo menos o Omnitrix eu consigo fazer. É só vir aqui na minha bolsa, pego tipo isso e isso. Faço um relógio, do relógio eu transformo no Omnitrix prototipo, e agora eu já tenho a primeira parte. Só resta uma Obsidia e a Estrela do Nether. A Obsidia eu consigo pegar bem rápido. Pra isso, eu vou chamar o meu amigo Ebert mais uma vez pra ele me ajudar. E ele deve estar numa negociação aqui, mano. Caraca, eu vou conversar com o Ennis. Ah, mãe, tu consegue colocar o Omnitrix do Boa? Mano, não vale a pena não, véi. É, eu não consigo não, mano. Mas eu sei que ele tem o Alien X. Por isso que ele tem 15 mil. Algum de vocês pode me ajudar, principalmente você, vendedor? Fala comigo. Você tem uma Estrela do Nether pra me vender? Uma Estrela do Witcher pra me vender? Ou Cabeças de Esqueleto? Mano, eu acho que eu repus. Eu não lembro se eu vendi. Olha, eu tenho três Cabeças de Esqueleto. Eu tenho Estrela também, só que ela é 8 mil por... Nossa, não, não, não. Eu quero três Cabeças, mano. Tá, a Cabeça, ela é mil por Cabeça, beleza? Aham. E desculpa te atrapalhar aí, Fuyo, que você tava negociando aí, parceiro. Não, não. Você vai querer o Bloco também? Não, não. Eu vou entrar lá no Nether, eu vou quebrar o portal. Você consegue entrar lá depois pra mim? Tá, tá. É aqui. Opa, valeu, aliado. Só você... Eu vou lá entrar. É verdade. Eu tava saindo sem pagar, mano. É mil por Cabeça, né? É. Caraca, você vai me deixar pobre ainda, mano. Eu vou metade, porque tá muito difícil de pegar, velho. Não, você tá, você tá, mano. Você vai me deixar pobre ainda, cara. Vai, beleza, velho. Vamos te ver. O que é seu tá aguardado. O cara, você tem o golpe, mano. Tô. Eu tenho o golpe. Ô, mas então, algum de vocês consegue entrar no portal do Nether quando eu falar? Tá, eu vou ir. Ô, Fuyuki, qual relógio que você tá querendo? É o Carnetrix? Beleza, agora eu vou quebrar todos os blocos aqui e é só avisar pro Herbert que ele pode entrar no portal. Ô, 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 Herbert, quando der, você pode entrar no portal, meu rei. Tá, vou entrar agora. Tu tem que tentar também? Não, não. Só o Herbert. Aê, valeu. Muito obrigado aí. Desculpa aí, Fuyuki, atrapalhar a sua negociação, cara. Tá bom. Meu Deus do céu, galera. Quanto bicho me atacando. Nossa. Eu vou ter que ir pro lugar mais de boa. Beleza, vai. Caraca, velho. Toda vez que eu entro no Nether é essa loucura, mano. Pô, mas tem uma coisa muito intrigante. É eu querendo fazer o Carnetrix? O Fuyuk querendo fazer o Carnetrix? Cara, eu sinto que coisa boa não tá pra mim, mas beleza. Como eu já tenho todos os aliens liberados do Supremo Omnitrix, eu não vou usar ele. Eu vou utilizar aqui o meu Omnitrix normal mesmo, definitivo, pra tá ganhando mais XP pra liberar mais aliens. Mas antes de tudo, deixa eu limpar aqui um pouquinho do meu inventário, porque, meu Deus do céu, galera, nessa bagunça aqui não dá, não. Tá, agora é só vir aqui e colocar as cabeças no lugar. Mas antes eu vou me transformar, né? E eu acho que o alien é perfeito pra enfrentar o Wither vai ser o Friagem. Bom, ele não tem aqui a forma suprema, mas é o Friagem Ápice, né? Então eu acho que ele é forte o suficiente pra derrotar o Wither. Então vamos invocar aqui o Wither. Oxi, será que é porque tá outro bloco aqui? Deixa eu quebrar esse bloco. Tá, será que agora eu vou conseguir? Que estranho. Oxi, e até duplicou as cabeças de Wither. Tá, tá bizarro esse mundo do Ben 10, galera. Esse mundo tá cada vez mais bizarro, mas ó, vou fazer de novo aqui, mano. Eu acho que eu não posso fazer aqui, eu tenho que fazer em outro lugar. Mas que estranho duplicar as cabeças do Wither, cara. Bom pra mim. Ó, areia das almas, que é a que eu preciso. Vou colocar aqui e vou invocar o Wither. Vamos... Eita, coloquei até errado aqui. Mas beleza, vamos invocar o Wither aqui então. Perfeito, ae, agora ele apareceu. Já vamos pegar aqui a minha espada, que dá 10 de dano. E assim que esse Wither... Esse Wither é denso, né? Assim que esse Wither nascer, eu vou tentar congelar ele. Vai, 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 vai. Congela, 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 congela. Caraca, será que ele é congelado? Tá, eu acho que o congelamento não funciona com o Wither, né? Mas beleza, nossa, né, espadada com o Friagem, mano? Ele toma muito dano, galera. Que isso? Eu já achei que eu tinha derrotado ele. Calma aí, parceirinho. Vai, vai, vai. Nossa, não fica rápido assim, não. Beleza. Vamos, só mais um pouquinho. Ih, mais um tapa. Derrotei o Wither. Posso pegar aqui o XP pra liberar mais Allen. E agora... Boa, só esperar. Ah, esses bichos azuis, velho. Que saco. Tá, mas agora vai ser só esperar pra pegar a estrela do Wither, mano. Deixa eu derrotar esse bicho aqui também. Boa. Caraca, 17 XP. 18. E perfeito. Não, vai queimar. Nossa, mitei. 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 Que isso, galera? Não. Fui gênio. Fui gênio pra conseguir pegar essa estrela, cara. Que isso, velho. Tá, agora eu não vejo a hora de sair daqui, mano. Porque, meu Deus do céu, cara. Eu não aguento mais só pegar mais XP aqui. Porque sempre XP é bom. Vou tentar pegar 19. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Vou tentar pegar 19 de XP pra ver quais Allen eu libero. Perfeito, galera. 19 de XP aqui comigo. Agora eu posso voltar. E agora que eu tenho 19 de XP, eu liberei mais uma página. E os meus Allen vai até o Diamante. Pô, da hora, mano. Mais dois Allen eu consigo o Allen X mais forte da Allen. O Allen X do Omnitrix definitivo. Que é o auge do auge do auge, né? Mas aqui eu tenho chama liberado, choque squad, blocks, gravataque, hernomossauro, friagem, rat. Ameaça aquática, astrodactilo, que eu não sei falar o nome dele. O pior, o vampiro, o glutão puro, o glutão turvo, o iguana ártica, besta, quatro braços e diamante. Meu arsenal de Allen está ficando bem longo. Mas vamos ao que realmente importa. Que, no caso, é vir aqui e fazer o Carnitrix. Carnitrix feito. Vou guardar aqui as minhas obsidians. E agora chegou o momento. O momento de eu utilizar o Carnitrix. Meu Deus, será que eu vou conseguir controlar ele? Tá, chegou a hora. Será que eu vou conseguir controlar ele? Diamante. E que é isso? Tô conseguindo. Consigo. Consigo controlar. Cara, eu só não me transformei no diamante. Eu não escolhi pra transformar no diamante. Eu só me transformei. Mas eu consigo. Consigo controlar. Caraca, olha isso. Desequipei. Equipei. E eu tenho todos os aliens liberados, galera. Literalmente todos os aliens, velho. Caraca, deu certo. Que alívio, mano. Eu tenho todos os aliens liberados, galera. Porque eu já tinha feito o Carnitrix anteriormente. E já tinha conseguido todo o XP com ele. Eu só não consegui utilizar. Mas eu acho que como eu fiz o Carnitrix Supremo, agora eu consigo utilizar esse Carnitrix. E eu posso realmente ver pela primeira vez os aliens dele. Aqui, no caso, é o Vilgax. A raça do Vilgax, né? É o Gax, no caso. Tem também o Chama. Caraca, o Chama é bizarro, hein? O Quatro Braços, que é muito feio com esse pescoço virado. Ai, que agonia. O XLR8, que na minha opinião é o mais feio de todos. O Alien X, galera. Que da hora, mano. Olha isso. Controle total do Alien X, mano. Da hora demais, velho. O Besta, que não vai ser tão útil porque eu não enxergo, né? O Fantasmático. Eita, eu acho que eu tô sendo atacado porque eu tô com o Omnitrix do mal, velho. Meu Deus do céu. E o Diamante eu já mostrei. É, eu não vou ficar utilizando aqui porque o Omnitrix do normal, os caras... Eu acho que esse Alien X Supreme achou que eu devia ser vilão e me atacou, cara. É, esse é um pouco dos problemas de você usar um Omnitrix do mal, né? Mas assim, galera. O Alien que eu falei que seria muito útil aqui do Carnitrix é o Fantasmático do Carnitrix, galera. Porque o Fantasmático eu posso ficar invisível, mano. E eu ficando invisível eu posso estar espionando a base dos vilões, cara. Que tem nesse livro aqui. Nesse livro tem a base dos vilões. Bora ver. Ah, então quer dizer que é aqui que fica a base dos vilões? Interessante, galera. Interessante. Pelo que o Herbert me falou aqui das coordenadas, a base dos vilões fica aqui perto. Eu já tô conseguindo ver algumas construções? Pera aí. Pera, 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 que eu acho que eu não tô ficando louco. Oxi, a mão do Rhinos. Acho que isso daqui é a mão do Rhinos, cara. E ali tem um símbolo. Calma aí, eu vou tentar ver aquele símbolo. Olha, logo ali do lado tem negócios de bosses, mano. Bem que o Herbert falou que tinha negócios de bosses perto da base dos vilões, cara. Caraca, esse cara é muito cara de pau. Eles realmente tem base. E ali, ó, é literalmente o símbolo anti-encaradores, mano. Caraca, os cara é muito... Vou até tirar minha bolsa pra não dar erro aqui. Mas, ó, os cara é muito pilantra, velho. Não, muito pilantra não. Muito cara de pau, no caso, né? Os caras sempre precisam ter uma base e não tá nem aí. Mas, beleza. Eu quero tá investigando aqui essa base. Será que vai ter algum vilão lá, mano? Calma aí. Tá, eu não tô vendo ninguém ainda. Caraca, mano. Olha aí. O Rhinos tá ali. O Rhinos tá ali. Caraca, moleque. Será que ele tá sozinho? Ele tá sozinho e usando um Omnitrix de vilão, que é o Bloodtrix. Caraca, moleque. E tem um Arraia Jato chegando? Oxi, um Arraia Jato? É, Berti? Ah, não. Eu vou ter que ouvir essa conversa. Calma aí pra eles não me verem. Tem mais alguém chegando ali. Tem mais alguém chegando ali. Calma, eu quero ver quem é essa terceira pessoa. Mano, Arraial chega de enrolar. Fantasmático. Fica invisível. E eu vou chegar lá perto. Eu quero ouvir essa conversa, mano. Eu quero ouvir essa conversa. Oxi, Fuyuki? Eu tô ouvindo eles um pouco. 64. É isso aí mesmo, mano. Vai, vai, vai. Paguei, paguei. Eu tô certeza que eu devo ter entregado mais, né? Eu vou tentar pegar, eu vou tentar pegar. Mas é isso aí, mano. Opa, valeu. Cara, peraí, peraí, peraí. O teu olho? É mesmo. Vem de seu olho também, dois olhos vermelhos. Caraca. Ah, isso não é importante agora. O que você quer fazer? Eu tava comercializando no jeans. Deu um babatidinho. Alguém te bateu. Foi você, Herbert? Foi vocês? Não, eu tava olhando pra cima. Oxi. Ah, foi o seu foco, cara. Eu vou deixar eles falar. Eu vou deixar eles falar antes de fazer qualquer coisa. Obrigado por negociar, cara. Ah, eu enche qualquer coisa? O Fuyuki meio que tá do meu lado, tá? Agora. Que isso? É, ele virou vilão. Quê? O Fuyuki? É? É. Assim, não que eu confiasse nele, né? Que pilão. Mas é que tratavam ele mal, tá ligado? Aí ele veio pra cá, né? Eu lembro bem que eu vi o Rajinkus roubando ele mesmo. Caraca. Nossa, nossa. Rajinkus foi pra do bem, mas não mudou completamente. Não, Rajinkus, meu filho, acho que tudo que ele comprou não é louco. Eu vou tentar tirar mais informação. Caraca. Caraca, tem batidinha aí, né? Demora um pouco de juntar. Mas enfim, então é sério, Fuyuki? Calma aí, então. O negócio roxo que atacou a vila foi tu? É, isso não importa muito, não. Tem isso, meu filho. Tem que tomar cuidado pra eles não olharem pra mim. Ah, tá. Ou quase. Bom, de qualquer forma, então, é isso, velho. É estranho. Eu vou lá pra base. Então, caso eu precisar comprar mais alguma coisa, eu vou pra vocês. Será que ele é do mal? Eu te mando até o caso eu precise de alguma coisa, mano. Valeu. Valeu aí, Hebertão. Demorou, velho. Falou. Oxe. Eu queria que ele é do mal? Calma. Beleza, assusta um. Oxe. Assusta outro. Vou tentar roubar eles. Vou tentar roubar eles. Que isso, que isso, que isso? Eu vou tentar roubar, eu vou tentar roubar eles. Calma que eles não vão sair aí por aí, não. Mano. Alguém de fantasmas? Tem alguém aqui porque eu vi alguma coisa. Nós não estamos sozinhos. O Hebert tá ali. Será que ele tem mais coisa? Será que tem mais coisa? Que isso? Tem até um vilão aqui. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Mano, mano. Mano, que isso? Será que ele vai me ver? Será que ele vai... Ah, eu perdi ele. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que ele abriu meu baú, mano. Vou. Será que tem mais coisa aqui, mano? Meu Minitrix. Ele roubou o Minitrix. Eu roubou o Minitrix, mano. Caraca, olha isso. É muito bizarro, mano. É muito bizarro as coisas que estão aqui, velho. Não foi eu. Nem você. Nem o Hebert. Nós temos suposições de duas pessoas, né? O Rajin é so crazy, né? Mas eu quero entender como esse cara... Mano, o que é isso aqui? Tô ali, tô ali, tô ali. Eu não meco. Peraí, eu sou a minha alien, velho. Não é eu. Tem outra pessoa aqui. Eu acho que pode ser o Reinhard. Tem outra pessoa aqui. Meu Deus, o Mano vai descomprar, mas é você? Tem outra pessoa aqui. Sou, sou. Beleza, eu vou dar um susto neles. Quem será essa outra pessoa? Aí, eu fiquei cego. Beleza. Cara, eu acho que já é bom meter no pé. Mano, como esse cara descobriu a base? Já tem muita informação. Tem duas pessoas aqui, mano. O que é isso? Acho que é o Rajin viu crazy, cara. Como que esses caras descobriu a base? Caraca. Tá, agora eu não consigo mais ouvir eles. Mas o Fuyuki foi pra aquele time, mano. Tá? Vamos virar rápido aqui. Eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho que voltar pra casa. Nossa, rapaziada. Vamos parar pra pensar. O Fuyuki foi pro time do mal. E pelo que eu ouvi, ele foi a primeira pessoa que atacou a vila. Lá no comecinho, no primeiro dia do servidor, teve um ataque à vila. E então foi o Fuyuki. Caraca. E o Ebert, mano. O Ebert tava vendendo coisa pra eles. Mas, mano. O Ebert falou que vai ajudar a gente no ataque. Será que ele é do bem ou ele é do mal? Cara, não sei. Não sei, não sei, não sei. Tô confuso. Consegui roubar alguns Omnitrix. Agitrix é muito forte. Caraca. Roubei alguns cristais aqui. Mas nada de tão útil. Mas as informações, pelo menos, foi útil. Eu sei onde é a base deles. Eles guardam um mutante na base deles. Tem o Fuyuki como traidor. Cara, preciso fazer a reunião. Preciso fazer a reunião com o Rajinx e com o Ebert. Eu vou chamar ele. Eu não confio nada no Ebert mais. Mas eu tenho que chamar ele. Porque se ele ajudar a gente no ataque, aí eu começo a confiar nele. Se ele não ajudar, já era. Ele é vilão. E eu acho que chegou a hora de resolver isso, mano. Nossa senhora. Esse carnitrix foi muito útil, galera. Muito, muito útil. Mas bom, rapaziada. Antes de eu marcar a reunião, teremos o nosso cantinho dos inscritos. Sim, galera. O momento que vocês tanto gostam. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Arthur de Oliveira. Que fez o desenho do Crazy 1007. Utilizando o Omnitrix e preparado para se transformar no Atômico X Supremo. Que isso. Esse alien deve ser muito forte, cara. Muito obrigado, Maninho, pelo seu desenho. Eu gostei muito. E que Deus abençoe. E também teremos o desenho do Luiz Miguel. Que fez o Crazy com o Omnitrix definitivo. E está escrito bem 10. Muito obrigado, Luiz Miguel. Seu desenho ficou sensacional. E que Deus te abençoe. Teremos também o desenho do Gabriel Pereira. Que fez esse desenho do Omnitrix definitivo. E caraca, ele desenhou certinho, hein. Muito obrigado, Maninho. Que Deus abençoe a sua vida. E teremos também no nosso cantinho dos inscritos o Enzo Games e o Dark Game. O Nanomech não está... Está no cantinho dos inscritos, mas ainda não está contando não, tá, galera? Muito obrigado por ser membro aqui do canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando. A resposta é muito simples, meu amigo. Porque tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. A primeira delas é você se tornando membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos do canal. E também recebe vários outros benefícios. Como grupo exclusivo, acesso antecipado dos vídeos, spoilers de séries e vídeos, addons e modpacks que eu gravo. E o modo membro é o primeiro link aqui da descrição, demorou? E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta você me seguir aqui no Instagram, que está aparecendo nesse exato momento na tela. E mandar qualquer tipo de desenho para o canal. Pode ser pixel art, desenho feito à mão, desenho feito no celular, Photoshop, tudo. O importante é ser um desenho para o canal. Mas antes de voltar com o vídeo, eu vou passar uma palavrinha para vocês. Salmos 34, 8. Quem conhece o Senhor é feliz e sabe que Ele é bom. Agora podemos voltar com o nosso vídeo. E aí, rapaziada, o que foi? Opa, meu mano. Antes, vem aqui. Não! Cara, cara. Mas relaxa, não destruiu nada, tá tranquilo. Bem que falaram que tá faltando um totem ali, né? Mas assim, galera, eu quero chamar vocês... Eu chamei vocês aqui coisas importantes. Fala pra mim. Mano, o Herbert descobriu aonde é a base dos vilões, ele me passou as coordenadas e eu fui lá sozinho, mano. Assim, né? Meio que eu vi. Você viu? Você foi lá também? Você tava de luneta, deu pra ver. O que que era? Ah, entendi, mano. É assim... Mano, aí é que tá a declaração. O Fuyuki é vilão agora, mano. Calma aí. Não, não dá. Ele falou que virou vilão porque você roubou todo o dinheiro dele, mano. Não, não. Não tem isso, velho. É verdade. Ontem, ontem, eu tava lá com ele. Ele veio lá no meu... Eu ajudei ele a voltar pra passar pra descobrir quem que era o roxo. Depois, quando ele voltou, ele ficou totalmente estranho. Não conheci o Fuyuki mais. Ele tava lá, ah, não sei, não sei o que que eu vou fazer. Aí ele não queria conversar mais comigo e voltou pra casa dele. E aquela ali. Cara, será que alguém manipulou ele? Não, eu acho que eu já entendi mais ou menos o que pode ser. Eu não sei se você tava ouvindo a conversa na hora, mas eu cheguei a perguntar pra ele, então, se ele que era o roxo. E ele disse que era um pouco complicado. Mas talvez sim. Foi um treco assim que ele falou, tá ligado? É, ele falou que ele poderia ser o roxo. Mas ele tava lá, não tem como. Então, mas ele não acabou de viajar no tempo? Feito o borboleta. Três pessoas? Três Fuyuki? É, é, é complicado. Por isso que ele é bom ficar viajando no tempo, mano. Talvez pode ter sido o nosso Fuyuki de hoje que atacou lá. Talvez você tenha ajudado ele a voltar pra... É o que eu falo, não mexe com o passado, senão o passado vai mexer com você, cara. É, é, é. Poético. Mas, assim, tá, vamos no assunto importante. Eles tão fracos no momento, mano. Eles tão fracos, muito, muito fracos. Eu tava lá na base deles. É, é, é verdade, é verdade. E outra coisa aqui. Dá pra jogar na cara de vocês aqui? O que? Aí, cara, tem... Cadê o meu pedido de desculpa, gente? Você me acusou? Pedido de desculpa, Nara? Você tava lá na base dos vilões, eu vi você. Ninguém sabe se você é vilão ou herói, cara. Não, mas aí é que tá. Você vendeu o item. Eu fui vender, fui vender. E você tá vendendo? Você tá vendendo o item pro vilão, mano. É, mas dinheiro é dinheiro em qualquer lado. Tá, tá. Enfim, agora, eu vou falar pra vocês. Eu quero atacar amanhã, quando eles menos esperar. Tipo, amanhã, no pôr do sol, eu atacar, tipo, eles, de surpresa. Olha, eu tô dentro. Fechou, então. Que o ataque começa, né? Ou que os ataques comecem. Que o ataque começa, né?